Bom dia! Bom dia! Olha o Fredão aí! Beleza! Vieram visitar? Vieram visitar! Não deu pra buzinar? Não! A gente pediu o pessoal pra chamar! Bom dia! Mais uma vez visitando vocês! Mais uma vez já esteve aqui? Já, já sim! Alfredo, da última vez que eu vim aqui, tem dois anos, já tinha muita coisa! Modificou demais! Eu acompanho sempre os seus vídeos, vídeos das suas viagens, do camping e eu vejo você sempre trabalhando! Como é que está a sua expectativa? Vai parar ou vai continuar as suas obras? Você vai ver que tem muita coisa diferente! Tem muitas coisas pra fazer aqui ainda! Ideias é que não falta, né? Falta tempo! E depois que você começou a fazer essas obras aqui, eu sei que aumentou a sua visitação! E como é que está sendo os elogios dos usuários? Estão sendo bem aceitos? O pessoal está gostando? Gosta bastante! Inclusive dos bichinhos aí agora! Foi ideia boa aquela lá, né? Agora tem os bichos aí! E a jarração, né? Bom demais! Você está fazendo a visita aqui no seu campo! Obrigado mais uma vez pela recepção! E parabéns pelo seu empreendimento! Valeu! E Deus te abençoe! Nos abençoe! É! Nós viemos as nossas magrelas aí! Da outra vez a gente veio de moto agora, de bike! Visitar esse paraíso! A gente não sabe nem pra onde que vai! Tem tanto lugar bonito pra gente querer mostrar pra vocês aqui! E é um espetáculo! Valeu a pena! E aqui tem opções aí! Se a pessoa quiser acampar! E tem os chalés também, né? A sorte nossa é que hoje a gente chegou! E o... O clima está aberto! Geralmente... Há muita neblina! Lindo demais, né? É muito alto! Pra vocês terem noção! Essas plantações aí embaixo aqui, ó! São todas araucárias! E as araucárias... Elas são muito altas! Aqui atrás, ó! A altura que elas são! Em relação ao pessoal que está aqui! Essa plantação aqui, ó! Essa plantação aqui embaixo, ó! Essa! Tá mais próxima aqui! É de... Chachim! É... Hoje é proibido! Pegar... Fazer chachim dessas... Dessas... Dessas plantas aqui! Ela tem proteção! Não pode! Tá aqui terem utilise! Nossa océria! Claro! Temitas cukριas! Tantalas! Tantalas! Tenta! Exbristade! Depois de um pedal desse, descansar com a visão dessa. Rezando, agradecendo a Deus, tem que rezar mesmo né, muito bom, bom demais, a estrada passa lá em cima ó, só subindo, bem ali assim ó, a estrada passa a rodovia, e aqui em baixo ó, aonde que ela passa aqui ó, bem aqui ó, e ali ó, bem aqui assim ela passa lá também, não dá nem para ver o carro. Música Música Ficou demais da última vez que eu vim aqui véi. Música 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 Bom dia, olá, bom dia, tudo bem? Tudo. Música 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 Esse mundo é pequeno mesmo, viu? Chegando aqui em Santa Catarina, no camping do Alfredo né, o campo do motoxileiro, olha quem que eu encontro aqui, conterrâneo né, você é de onde? De Goiânia, mas minha família toda é de Guapó. Música Fala pra nós aí, o nome dos seus familiares de lá. Ah, o meu avô é Agimiro Cardoso, meu pai é José Cardoso, minha mãe é Maria Jorge de Jesus, família de Jesus, lá de Guapó, tudo nascido em Guapó. Mesmo? E o que você tá fazendo aqui, cidadão? Eu vim pra viajar com o Alfredo, pra Argentina de moto. Meu Deus do céu, tu é animado hein? Ah, vamos né? Eu falei, o Alfredo falou uma coisa aqui, viu? Eu falei, não, eu queria ir, mas não tive coragem né? Ele falou assim, quem não tem coragem inventa desculpa né? É, quem não tem coragem inventa desculpa. E nós vamos fazer acho que 4 a 5 mil quilômetros. Vai no norte da Argentina, nas montanhas, é uma turma que vai agora. Aí em abril tem outra turma também. E qual que é a moto que você vai? Essa, essa 190 aqui ó. É, e o Alfredo, vai na vovózinha. Tendo moto, não tendo moto, ela arruma né? Ela arruma. Dá um jeito. Ela aluga a moto aqui, se precisar, tem essa moto aí, aluga. Coisa boa, viu? Tá vendo aí? Animado né? Vamos com Deus. Amém, vocês também. É isso aí. É nascida lá no Guapó. Qual que é a mãe dela? Maria Jorge, Jesus. Senhoras e senhores. Amém. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal